Conexão ao vivo São Paulo americana São Paulo americano que é pássaro marrom Qual que é a aviação que eu nem sei dos ônibus que passam Cometa Cometão Conexão São Paulo americana Sexta-feira, agradeço a quem teve a paciência De estar acompanhando a gente hoje Agradeço a todo mundo que comenta Quando comenta na live vai ter uma surpresa depois Porque eu falei No Instagram Como é que o Bruno correia pendura a chuteira Depois de levantar troféu Levar o time ao título Lá no mundo árabe O que você me conta Fala rapaziada, obrigado mais uma vez Jorge pela sua oportunidade Até choro pra uma resenha Ainda mais contigo, a resenha é boa, vai longa Agradecer quem tá aí Eu não tô conseguindo ver É só você É verdade Aqui é o Lincoln, o Thiago Agora eu tô vendo Eu acabei de tomar dura nele Porque esses caras tudo no meu grupo do videogame A gente tem um grupo de Playstation Aí os caras ficam achando em meu saco Aí eu soltei nos grupos que iam fazer a live Aí os caras Dá boa noite lá e dá um salve no grupo Aí eu tô dando um salve pra todo mundo aí que tá online Tá certo, a Rebeca O pessoal tá entrando aos poucos aí Grupo de Playstation O que rola no grupo de Playstation O jogo que você joga Nossa Fifa, só Fifa Só Fifa É Ah cara, é que eu Eu jogava um Fifa 13 Porque tinha ponte preta Pô Faz um pouquinho Faz um pouquinho velho É Tá É que era um time que ainda jogava Um time elenco legal Pra segurar o jogo Tá um pouco difícil agora Não, mas o Wilson Clay não tá melhorando o time agora Tá segurando Rapaziada, vocês vão entrando aí Eu não vou começar a cortar o Às vezes eu tô falando da entrevista Da pergunta do Jorge Às vezes eu não vou dar um salve aí Mas quem tiver entrando aí Eu já vou deixar um salve aí pra vocês Aí quando tiver uma pausa Ele deixar Eu dou um abraço pra vocês aí Sim É, eu subo depois Que nem pro Demetrius Vai Corinthians Aqui a gente sobe depois Mas é que eu tô curioso Quando é que o jogador Decide parar de jogar assim Tipo Eu falei com o Ronayle Ronayle, cara O cara Jogador baiano Que Fez a carreira toda América do Sul América Latina América Central E Parou Não precisava ter parado Mas decidiu parar Porque ele tinha um sonho diferente Ele tá lá Com o time na segunda divisão baiana Tá querendo levar de volta o futebol Pra terra dele Mas ele não precisava ter parado E eu falei com ele Logo depois que ele parou Assim Acho que é contigo também O que te levou a falar Pendurei a chuteira Cara Falar pra você Eu venho conversando com o Ronayle já faz tempo já Sobre alguns projetos E Independente de mim, Jorge Eu ia jogar até os 50 anos, cara Porque graças a Deus Nunca tive lesão grave Sou um cara profissional Me dedico sempre nos clubes que eu joguei E graças a Deus O pouco que você tá me compreendo Você viu que eu tô tendo Eu tive sucesso nos clubes que eu joguei Mas isso aí, cara Eu tive um problema E ninguém sabe Não é muita gente que sabe Isso daí Eu vou revelar Primeira vez aí Pra quem Tá assistindo aí Alguns amigos meus Familiares sabem Outros não E a situação foi o seguinte Cara, em 2012 Eu tava no Irã No Sepahã lá Quando acabou o meu campeonato Eu tive Uma ligação do time do Nasser Dos Emirados Eles me ligaram E perguntou se eu queria ir pra lá Eu falei Pô Aqui acabou o meu contrato Vamos pra lá Quero ir E eles ficaram tipo assim Ah, vou te ligar aqui em dois dias Fica tranquilo Que a gente vai ensinar Falei, beleza Pô Tinha acabado de ser campeão No Sepahã Muito bem Torcida me amava Todo mundo me amava lá Eu falei assim Pô Eu não posso esperar muito não Porque os caras já me chamaram Pra renovação do contrato Daí os caras Não Fica tranquilo Que em dois dias eu te ligo Falei, beleza Aí eu tava no Irã ainda Tá vendo Minha família no Irã Pra definir a situação Aí demorou dois dias nada Três dias nada Aí o pessoal do Sepahã Me chamou Vamos renovar o contrato Eu falei Pô Vamos Quanto vocês tem que me oferecer Aí fizeram uma proposta Fiz uma contraproposta Daí o cara falou assim Falou assim O que o Bruno quiser E o Fábio e o Jornal quiser Vocês podem pagar Que eu quero os dois Aí eu fiz uma proposta Os caras gostaram Pô Eu peguei e assinei o contrato Falei Eu não vou deixar de Esperar uma situação Que não sabe se vai dar certo Do que uma 100% No clube onde eu sou ídolo Onde todo mundo me ama Onde eu fui campeão A gente estava Nas oitavas de final Da Champions League Da Ásia Eu estava Artilheiro do time Na Champions League Estava muito bem Estava numa situação Muito boa Não tem como eu falar não Peguei e renovei Foi só eu renovar Os caras me ligam Meu ex-empresário me liga Bruno Chegou a proposta Do Odessa E dos Emirados Eu falei Eu falei Vou ficar aqui Ele falou Faz o seguinte Você vai de férias Para o Brasil Chegando lá Eu tentei resolver O clube aqui Não vai dar Beleza Tranquilo Vim de férias Tudo bonitinho Uma semana de férias E ele me liga Ó Eu estava no aniversário Da minha tia Falei assim Domingo Ou ia no aniversário Da minha tia Domingo Você tem que viajar Para assinar o contrato No Nas Eu falei Mas não Já resolvi tudo Falei Beleza Tranquilo Fui para o Nas Dos Emirados Cheguei lá Fiquei três dias Assinei o contrato Voltei para o Brasil Fiquei mais um mês de férias E retornei para o Nas Aí beleza Cheguei lá Para a temporada Aí faltava três dias Para fechar a janela A diretoria do Nas Me chamou E falou assim Bruno E aí Cadê sua rescisão Falei Ué O empresário Não falou que está aí com vocês Não Não está Se você não assinar o contrato Hoje A gente vai liberar você Por causa disso Falei O que está acontecendo Porque tipo assim Eu sempre tive confiança No meu empresário Ele trabalhava A gente sempre trabalhou Fazia dois anos Que a gente estava junto O cara Pô Muito boa pessoa Família Tudo Aí cara Deu um problema Que você parra Não queria me liberar não Cara Eu tinha assinado o contrato Ele não tinha me liberado Ele falou que tinha Mas não tinha Aí aconteceu Ele entrou na FIFA Para pegar minha liberação E a FIFA deu a liberação Aí eu liberei e joguei normal Só que passou um ano O estilo do Irã Entrou na FIFA contra eu Alegando que eu tinha que jogar para o clube Aí beleza Tranquilo Estou sossegado Mas faz tempo isso né Fiz 2012 Aí Joguei a temporada Renovei o contrato Mais dois anos Fiz isso Fiz aquilo Aí Quando eu saí do Nasser Que minha mãe Veio a falecer Como eu acho que eu já falei Aí eu falei Quem quiser ver O primeiro vídeo Está parte dois Na chamada Depois a gente até renomeia Mas de fato Porque até a primeira parte Com a história de vida Isso As pessoas que estão aí A maioria que me conhece Sabe tudo da minha vida Porque é tudo amigos mesmo Que sempre me apoiou Sempre me ajudou Ele estava do meu lado Daí cara Eu peguei E voltei para o Brasil E fui em Bragantino Quando eu cheguei no Bragantino Na época na Série B Ele pegou e falou assim Brão O Ceparron Entrou na justiça contra você E a gente está Tentando fazer isso tudo Para eles não ganharem E foi cara E foi E foi Falei beleza Está tranquilo Estou com ele E jogou Aí aconteceu Quando eu fui para Hong Kong Antes de ir para Hong Kong Isso Meu contrato acabava com ele Acho que em 2018 2017 Com o meu ex-empresário Ele pegou e ligou o caso Porque a gente teve uma briga aí Teve um problema aí Pessoal Aí eu acabei Separei dele Aí ele pegou e ligou o caso Ele não me avisou Aí aconteceu Eu peguei E fiquei Dependendo de mim Mas nunca imaginei Que isso é bom Estourar Porque para mim Já tinha resolvido Aí quando eu estou Corriã Estou lá em Hong Kong Acertei lá no Easter Vem um e-mail para mim Você tem que pagar Um valor em dólar Para o clube A FIFA já tinha dado Causa ganda Ganha para o time do Irã Putz Ou eu pagava essa dívida Ou ia ser suspenso Aí Pô Liga para um O Irã Com o advogado Entrou em contato E foi indo Beleza Tranquilo Aí quando foi O ano retrasado O ano da pandemia Três meses antes da pandemia Que a pandemia começou Acho que em dezembro Janeiro Eu estava no Chinaite da Tailândia E veio um e-mail Tipo assim Assinei o contrato Te jogaram até então Nunca tive problema Assinei o contrato Com o Chinaite Bonitinho Faltava Uma semana Três dias para acabar a inscrição Veio um e-mail para mim Se você não pagar Até dia 31 Você está suspenso Seis meses de futebol Caramba Esse é um tipo de conversa Que a gente nunca tinha tido no canal Mas também justifica um pouco Até de você estar Nesse segmento agora Exatamente Mas continua Continua Só para não descortar Aí cara Eu falei Mas Rian Ele falou assim Brunão O que nós vamos fazer Vou entrar com o meu advogado Que é o Dr. Carlos Pô Agradeço muito ele também Que me ajudou muito E Eu vou tentar fazer uma defesa Só que Como eu estava em cima Não tinha o que fazer Ou eu pagava o valor Em dólar Que daí não vou Falar que é uma quantidade É uma quantidade alta Muito alta Ou eu pagava esse valor Ou eu ficava suspenso Desculpa Eu peguei e falei assim Para o Rian Rian A única alternativa que tem É ficar suspenso Aí fica aquela Pô 33 33 33 anos É 33 anos Porra Tô até a cabeça Já É 33 anos 6 meses Suspensa Vai jogar onde Depois É É mais difícil Independente do currículo Independente do que eu fiz Pelo futebol Vai jogar onde Falei Beleza Aí chega O Lingo tá falando Vai jogar no FIFA 20 O ano todo Aí cara Aí ele pegou E falou assim Para mim Irmão Vamos fazer o seguinte Vamos ficar suspenso Aí o clube ficou nervoso Desesperado Porque era o último dia de janela Não podia mais escrever ninguém Aí eu falei Rapaziada Eu não vou prejudicar vocês Essa situação Eu não sabia que ia estourar Eu não vou ficar aqui no clube E tirar uma vaga de uma estrangeira Eu só queria que você Fizesse um acordo comigo Porque eu não imaginava Eu jamais ia prejudicar vocês Aí fiz um acordo lá Tinha um ano de contrato Abri mão Abri mão Porque tipo assim Tipo assim Jorge Graças a Deus Eu na minha carreira É Eu sempre fui honesto com as pessoas E por isso que graças a Deus Eu fiz meu nome no futebol É Tenho a porta aberta Em vários clubes do mundo Por causa do meu profissionalismo E da pessoa que eu sou O treinador Eu treinador Cheguei e falei Colt Ó Eu vou embora Não Eu quero um mês só de salário E o resto Eu vou abrir mão E eu vou cumprir Uma suspensão Se caso você me quiser depois Aí você entra e conversa Aí A FIFA mandou um papel Desse tamanho Gigante Dizendo assim O jogador Bruno Corrêa Não pode jogar mais futebol Durante seis meses A suspensão Nenhuma liga Tanto aqui no Brasil No mundo Pode contratá-lo Beleza Vim pro Brasil Deus é tão bom Eu pisei no Brasil Um mês depois Pandemia Parou o futebol Aí eu falei assim Pô Rian Vou falar o que Seis meses de suspensão O futebol vai tá parado Ninguém vai falar assim Ah o Bruno tá com 33 anos Pra 34 Por quê? Ninguém tá jogando Aí foi Acabou minha suspensão Eu fiquei a suspensa até Acho que setembro Outubro Um negócio assim Aí o Novo Mutum Do Mato Grosso Tava interessado em mim Eles nem sabiam Da situação Porque tipo assim Esse documento Foi pra CBF E quando acabou a suspensão Tipo assim Ninguém Não tinha mais Documento em nenhum lugar Porque acabou Acabou É como se tivesse Pegado um doping Com o primeiro suspensão Acabou Eu não sei Se você tem essa informação É relativamente comum Ter casos de suspensão De atleta Por questão de contratar Assim Se eu te falar Que eu acho que eu sou O primeiro e único Que aconteceu isso daí Que galeranha Que coisa Com evento histórico É verdade cara Eu vou te falar Mas é que eu falei Se eu soubesse Da situação Que ia acontecer antes Eu já tinha resolvido Porque o clube Que eu joguei Sempre veio procurar Se eu poderia voltar pra lá Só que tipo assim Eu tipo assim Você podia ter cumprido lá Não Cumprido não Eu poderia ter feito o quê? Ó Separrão Eu vou voltar pra vocês Vocês cancelam Essa situação Eu não vou com vocês Um acordo ótimo Você parranca Tá louco Aí beleza Isso aconteceu Os caras pegou birra lá também Não minha Porque tipo assim Eu não vou citar o nome Do meu empresário também Do ex-empresário Porque tipo assim Eu falava pra você É um cara Eu sempre falo pra todo mundo É um cara que sempre me ajudou Eu fiz por merecer também Porque Não adianta também O empresário ser bom O jogador ser ruim Que não vai acontecer nada Eu fiz por merecer Agradeço ele Tem algumas situações Que a gente brigou Discutiu Só que tipo assim É um cara que Nessa situação Entre asas Me abandonou Mas Eu sempre tava na minha vida Minha família Sempre comigo Sempre me apoiando Aí cara O Mutum Vem e falou Bruno Quero você Vem pra cá Pra esse plano Alto Grossense Falei Beleza Foi uma oportunidade Do que? Eu disputo Já tinha fechado a janela Não podia mais contratar Eu disputo esse campeonato Pro Nor Mutum O que vai acontecer? Vou estar em Vindense de novo Futebol Tu não vai estar Me olhando Vai estar ativo Exatamente Aí o que vai acontecer? Os clubes que tinham medo De me contratar Pela suspensão Vai estar ativo O Bruno tá jogando Então como é que o xarap Vai ficar com medo? Entendeu? Fui Joguei Dois jogos Aí Eu já tinha proposta Do Bahrein E os caras Queriam que eu fosse Pra lá em novembro Aí eu falei Mas dá tempo Eu jogo no Nor Mutum Cabo o contrato lá Pega e vou Tranquilo Aí foi o que aconteceu Foi no Nor Mutum Joguei duas partidas Os caras pegou e me ligou Disputei esse ano inteiro A temporada Fui campeão Subiu o time Blá 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 Beleza O que aconteceu? Acabou o campeonato Acabou não Última rodada Chega um e-mail Pra mim Se você Porque eu não paguei Cumpri minha suspensão Falei pra assim Acabou não Se eu cumprir a suspensão Não vai ter lá pra quem Voltar isso aí O Bruno entrou de novo Contra eu na FIFA De novo E a FIFA Deu pra eles Que eu tinha que pagar de novo Outro Tô te falando E eu tinha que cumprir Mais seis meses de suspensão Aí eu já tava Aí eu falei Sabe de uma coisa Eu tô de saco cheio disso E outra coisa Que me desanimou 34 anos Agora 35 No caso Você fez uma boa temporada Só que na hora De renovação de contrato Ah o jogador é velho Ah não sei se ele vai render Ou que ele rendeu esse ano Parou de novo Ah não sei o que Ah não sei o que Eu falei pro Rinhard Rinhard Se vier essa suspensão Eu vou parar Vou trabalhar Eu nem tive que trabalhar Eu tenho minha família Pra sustentar Eu não vou morrer Por causa do futebol não E nisso Já vinha uma gente conversando Queria criar alguém Que quisesse ajudar ele Porque Pô você conhece o Rinhard O Rinhard tá aqui Amanhã tá lá Ele tá lá Ele não sei o que Eu falei assim Bruno eu preciso de alguém Que me ajude Que se amanhã eu estiver na Tailândia Ou eu estiver com um jogador No Irã Eu tenho que levar um jogador No Irã Não sei o que Eu não consigo cara E o Rinhard Eu vou te falar A cabeça dele também Tá complicado É muita coisa Pra ele sozinho Aí ele falou assim Ninguém mandou fazer O negócio crescer Graças a Deus Aí ele falou assim Bruno Se caso viesse a suspensão E você quiser parar Vem trabalhar comigo Você é muito inteligente Eu gosto de você Você tem contato Você é um cara Que todo mundo gosta de você Eu falei Fechou Aí Ontem Segunda Segunda-feira Veio o Veredite de novo Que se eu não pagar os caras Eu vou cumprir A suspensão agora Comece a primeira de mês que vem Mas eu já tinha decidido parar Tudo Já tinha conversado com o Irã Ah mas aí você pode voltar a jogar Não Já tive proposta Pra voltar já o ano que vem O Já tive Tipo assim O treinador já falou Que me quer pro ano que vem Mas eu falei Coach Eu não vou fazer isso Porque agora eu tô trabalhando com o Irã Eu acabei de ser anunciado na empresa Eu não vou querer falar Que eu vou jogar em bola Porque daí eu vou prejudicar a empresa Correto Aí O Irã nem sabe disso Porque o Irã agora eu tô ocupado Nem cheguei a comentar isso daí Então gente Desculpa Caiu a live A gente vai deletar o vídeo Ele nem sabe disso Mas é isso aí Cara Aí O Irã me deu essa grande oportunidade Não Eu agradeço você falar Que minha pastelaria é um clube Cara Deu um upgrade Na pastelaria Ai rapaziada Deixa eu te falar Eu tinha a proposta Da pastelaria do Jorge Só que Pô Tipo assim Eu não posso Ele tinha palavrado com o Irã Exato Cinco anos de trabalho junto com o Irã Tô conhecendo o Jorge agora Não sei se ia dar Se ia dar bom Aí eu sei que o Irã vai dar bom É E a inflação da comida Tá complicado Olha Os horários Os horários Meio chá de feira Enfim Essas piadas internas nossas Vender pastel de flango Flango Não é de japonês O japonês é furango O japonês fala furango Não é flango Furango É chileiro É chileiro É exato É diferente O japonês não sabe falar L É verdade É jorude Furango Enfim Cultura inútil aqui Mas Pô Que história louca Cara Mas no fim No meio Do que você tava contando A explicação Uma justificativa Que faz todo sentido Toda experiência Que você tem de carreira De mundo De bola Muito jogador Pode virar agente De uma forma ou outra Mas Por tudo que você viveu Em mundos tão diferentes E que São tão atrativos O canal mostra Como é atrativo Mas pouca gente tem conhecimento Pô Você pode Você pode não Você vai ter um impacto gigante Muito bom Pro jogador Imagino Se eu sou jogador Sabendo que Vai ter alguém intermediário Que conhece Já esteve lá Super recente Vai entender as dores Do cara Exatamente E o bom Cara Tipo assim Que nem você tá falando Das dores O jogador Se vamos supor Se eu tenho Um contato Na Tailândia Eu falo Só Vou te colocar Em tal time Você quer ir Ah mas como é que é a Tailândia Pô vou falar De tudo que eu sei Da Tailândia Ah de Hong Kong Vou falar Tudo que eu vivi Na Hong Kong Então tipo assim Com a minha experiência Eu posso também Dar uma confiança Mais pro jogador Porque tudo que eu passei De ir pro Irã O meu outro empresário Vem e me explicou Como é que era Eu peguei a confiança Eu vou poder passar Pros atletas da empresa Que já estão na empresa E os atletas Que poderão vir na empresa Com o meu trabalho Com jogadores nobres Entendeu Então isso é bom Inclusive a gente Tava até negociando Com os jogadores aí E o Hong Kong Como tá lá Ele tá passando Essa função pra mim Então eu entro Em contato com o jogador E falo A situação é a seguinte Fulano Ciclano A Tailândia é assim Assim Pode ir Que é assim Então tipo assim Dá uma confiança Mais pro jogador Porque não tem coisa Melhor do que você Tá ouvindo É uma pessoa Que já passou por isso E o outro Eu não parei de jogar Faz 10 anos Eu parei de jogar Faz 3 meses 10 dias Então já passa Uma confiança E aquele divindade Que a empresa Tem do Irã também Tanto no jogador Como no trabalho Que ele vem tendo Tá crescendo muito Então a empresa Eu tenho certeza Que com o trabalho Que o Rangio já tem feito E com mais Do que eu posso acrescentar Eu creio que vai Vai dar bom Como o Dina Na gíria Nosso futebol Vai dar bom Vai dar bom É porque Nada a nada O que você falou É muito que o canal Tenta propagar Tem muito mercado Que o pessoal Acha estranho Tem medo E é incrível Tem muito mercado Que o pessoal Acha maravilhoso É maravilhoso Mas tem muito problema Não é fácil E aqui no canal Tem centenas de casos Do pessoal Que conta a história real E ajuda Mas tem alguém Que tá lá De fato Que foi o teu caso Que é o caso Do Rian também Até convido O pessoal Jogou Jogou um monte De lugar Também Na África Sem dúvida Tem impacto Não é um América exclusivo Da empresa Marques Não Tem outros jogadores Também Mas Você tá muito Recente Nisso No mercado Que voltou A puxar muito Brasileiro Tá bombando Tá bombando mesmo Cara E foi só Reanunciar também Que tipo assim Pessoas Pô Recebi muitas mensagens Quero agradecer também Se as pessoas Estão na live Ou não estão Que pode ver depois Pô Bruno Você tem 35 anos Mas você tem muita linha Pra queimar ainda Você tem muita qualidade Não sei o que Eu falei Rapaziada Eu sei Mas tem uma hora também É que ninguém sabia Da situação minha Estão sabendo agora Então Eu creio que a maioria Das pessoas Vão entender O real motivo De eu ter parado Porque se for Depender de mim Pô Eu já tive Eu tinha Três propostas Na mão Quando acabou o Bahrein Eu tinha duas Na Tailândia Dos meus dois De escudo E tinha do Bahrein Do próprio Halley Entendeu Então tipo assim Eu poderia pegar E falar Não Eu vou continuar Vou cumprir Suspensão Mas eu Conversei muito Com a minha esposa Também Com a minha filha Ela tá começando A estudar Já tá com 11 Vai fazer 11 anos Ela tá Muito bem aqui Entendeu Então Eu sempre tenho Uma coisa na minha vida Ô Jorjão Deus sabe todas as coisas Eu pedi tanto pra Deus Eu não ia parar de jogar Futebol de lá também Orei bastante Conversei muito Com a minha esposa Conversei muito Com a minha família E pô Eu tenho que Essa pessoa Que Deus colocou Na minha vida Que é o Jorjão Eu tenho que Bater pau pra ele Porque não só Como jogador Que tá me dando Essa oportunidade Também como Olha Eu sou agora Diretor executivo Da Max Player Vai Tá achando que Eu vou mudar A chamada aqui Do vídeo Então Vou botar esse Vai ser Esse Eu tipo assim Eu me sinto honrado Porque é um cara Sensacional Não é porque Eu trabalho com ele Não é vídeo patrocinado Não é isso aqui É cinco anos Que a gente trabalha junto Eu só cresci Depois de conhecer ele Como profissional Como pai Como homem Tive muito conhecimento Por isso que Ele acreditou em mim Porque ele sabe As ideias que eu passei Pra ele também Antes de parar de jogar futebol Quando eu conheci ele Então é tipo assim O Reano Não sei se ele tá vendo A live porque ele tá no Iraque Mas eu falo isso Todo dia pra ele Na minha esposa Agradecer ele todo dia Porque a gente tem Uma amizade muito boa A minha esposa Conversa com ele Eu converso com ele É um cara que me ajudou muito E cara É um cara que Deus Colocou no meu caminho Que me deu grandes oportunidades Como jogador Como eu já disse E agora nesse novo Nesse novo ramo Interessante Cara É um passo Quase natural Que depende muito Da propensão Se o cara gosta ou não Mas de quem conheceu Muito o mundo Mas nem todo mundo Conheceu Sei lá Por um tanto tempo Num grupo empresarial Que nem o dele E tudo Então faz muito sentido Faz muito sentido Além de você ser Pô Você ser um fuguraça O cara Com trânsito Super fácil Tudo quanto é lugar Sim Sim Caramba Cara De qualquer possível história Que eu poderia imaginar Nunca imaginar Um cenário desse E a galera fala assim Pra mim Ah mas você tava preparado Na minha cabeça Sim Pela suspensão Mas Pela minha família E por mim Corpo Não queria parar Eu ia Eu aguentaria jogar Só que tipo assim Eu também não vou ser hipócrita De falar assim Ah eu vou ficar dependendo Em serviço Porque também tipo assim Joga assim Fica assim Ah Eu joguei o ano inteiro Aí vou cumprir Seis meses de suspensão Aí que você Trabalhou Você fica parado Sem uma renda Correto Independente se eu tenho algo Ou não Você vai ficar sem uma renda Aí Vou ficar dependendo Do futebol Aí chega daqui seis meses Não tenho mais nada De proposta Porque eu vou pra 36 anos Em março Aí eu fico naquele Agora que eu vou fazer Não Eu tenho que pensar Eu pensei muito Na minha filha Que tá crescendo Pensei muito Na minha esposa O meu netinho Que chegou aí Tá aqui em casa Inclusive Então tipo assim No meu filho Então eu penso muito Nisso aí Na minha família Porque eu tenho que dar Algo pra ele também Entendeu Eu tenho que fazer Algo que eu vou Acrescentar na vida dele Então fora do país É meio complicado Você tá auxiliando Essa situação Mas aqui no Brasil Ó Ô filho faz isso Ô minha filha Faz aquilo Amor Vamos fazer isso Então tipo assim Eu tô feliz Até hoje Faz três meses Praticamente Que eu já tinha decidido Só que não tinha falado Pra ninguém E eu tô legal Tô legal Ah tá Então não foi Esse da noite Pro dia Não Tô legal Até então Eu não sei Que às vezes Bate aquele Puta Quero jogar Quero fazer isso Mas Eu tipo assim Eu É Tô gostando Não é fácil Não Vou falar pra você Falar que vir de empresário É fácil Não É o dia inteiro Os caras falam assim Ah mas ganha dinheiro Vai nessa Não trabalha não Pra ver também Tem que ligar pra jogador Tem que fazer isso Tem que entrar em contato Com fulano Com ciclano Mas tô gostando Tô gostando E se Deus quiser Vai dar certo Ainda mais que a experiência Com o Rio Tem mais do que eu Como empresário Pô Bem legal Bem legal saber É um pouco a história Da tua vida Que negócio Toma um susto Você vai lá Absorve impacto E sobe de novo Né cara Exatamente Só é mais um capítulo Um capítulo bem interessante Poxa A gente vai acabar falando Até mais agora Rapaz Vamos conversar Tamo aí Não tem Dois sexta-feiras A galera tá na live A cortina Tá doido pra saber O que que é O que eu vou fazer Então vamos que vamos Olha meu irmão aí Júnior Corrê É teu irmão? É meu irmão Meu irmão Como assim Parece André Sanches Stand-up Como assim Cara Não entendi Explique aí Sei lá Também Meu irmão quer fazer graça Família toda é americana No DDD19 Como é que é? Todo americano Todo americano Tem alguns torcedores aí Que eu tô vendo aí Rapidinho Quando eu tô falando com você Que falou que encaixaria No Botafogo Não sei o que Cara Eu sou grato também Pela minha passada Aqui no Botafogo Independente do que aconteceu lá Infelizmente Nós caímos Mas aquele time nosso Era como pessoas Conheci muitas pessoas boas ali Fiz o meu trabalho Que eu pude fazer Mas Infelizmente Mas eu deixei Vários torcedores Me mandam mensagem Até hoje Pô Bruno Você encaixaria No Botafogo hoje Eu agradeço O carinho dele também Porque querendo ou não De todos os times Que eu joguei Em nome assim Querendo Tirando O Botafogo E o Corinthians Foi o de expressão Falar de Botafogo Falar de Corinthians Não tem nem que O que falar São times que me deram A oportunidade Eu por ser corintiano Fiquei muito feliz Quando eu joguei lá E tive o privilégio De vestir camisa do Botafogo Me dediquei ao máximo E eu fico feliz Pra caramba A Rebeca Ela sabe falar muito Porque a história O jeito que ela me conheceu Também Nossa Se eu for contar Vocês vão falar assim Caraca Esse cara é maluco mesmo Doidão Bom Pra fazer o que você vai fazer Também não pode ser muito normal Você vai Amanhã vamos pro Iraque Tá bom Vamos pra Tailândia Depois pra Laos Vamos Vamos Não dá nada não Então tipo Alguma vez Sempre é muito divertido Mas que negócio Quem viaja muito No fim Vê que tem gostado do negócio Porque cansa pra caramba É estressante E tipo assim A viagem Você fala assim Ah vou viajar Não sei o que É gostoso Eu gosto Pegar o avião Ficar lá 10 horinhas 15 horas do avião Esquecer de tudo Ficar deitado Ah mas você tem medo de avião Mas que eu tenho medo de avião Se tiver que acontecer Deus tá no controle de tudo Tem tanta gente Que no dia a dia Vem a falecer Normalmente Não é por causa do avião Que eu vou ficar desesperado Eu gosto Poucas vezes a gente viaja junto Porque eu vou primeiro E ela vai depois E quando volta Às vezes ela volta primeiro Mas quando a gente volta junto Eu tô risado Eu tô dentro do avião Converso com todo mundo Tô nem aí Eu tenho dó dos outros Na voa da volta Deu roncar tanto Nossa senhora Olha eu vou falar pra você Eu tenho esse problema Eu durmo Eu durmo Eu durmo não Mas que eu ronco mesmo É desagradável Agora vou falar pra você Vou falar baixinho aqui Pra ninguém ouvir O Rian Meu Deus do céu O Rian Quando eu conheci ele Me levou pra Taranândia Ficamos no hotel Rapaz Tava eu, ele e o sócio No hotel Eu fiquei três dias Dormindo com ele Juro por Deus Qual morri Jogava travesseiro nele Batia nele E não dava certo Meu Deus do céu Eu falo assim A sua esposa Vou falar pra você Tem que tirar o chapéu Pra ela Meu amigo falava Que meu sobrenome Era Jorge Kavazaki Que tinha uma moto Dentro de mim Minha esposa também Que é a do céu O Valor faz parte Também Faz parte Isso aí são coisas Que são detalhes da vida Do ser humano Que quase todos tem Pô, mas cara Vida nova Então Não dá pra dizer Que já deu pra acostumar Já deu Tipo O que já deu pra ver Nessa rotina nova Falar pra você Duro Até porque na pandemia Tipo O que deu pra fazer Você já sabe O que é Essa rotina inteira Cara Tipo assim É aquilo Eu tenho que estar À disposição Do dia 24 A gente fala assim É um trabalho normal Das 8 às 6 Só que tipo É 24 horas As 8 às 6 Só que do fuso Do mundo inteiro Porque tipo assim Que nem hoje Era 7 horas 6 horas da tarde Ele mandou mensagem Pra mim Que já era 1 hora da manhã Pô, Bruno Assim assim Assado Tô cansado Desses árabes Ficam me ligando Esses não sei o que Eu não sei o que Falei Irmão Vai descansar Aí as vezes O que acontece Muito também Por exemplo Como agora Ele tá sobrecarregado Ele manda pra mim Os contatos As vezes as pessoas Chamam ele Ele passa pra mim E eu tenho que saber Conversar com essas pessoas Também Entendeu Porque tem jogadores Tem jogadores Que tem potencial Tô falando bonito Com o empresário agora Tem jogadores Que tem potencial Tem jogadores Meio de zero E tem jogadores Que não tem Então a gente tem que Dar atenção pra todos Porque as vezes Esse jogador ruim Eu não gosto Eu não gosto Mas o outro Eu posso mandar pro clube E o clube gostar do jogador Então a gente tem que saber Uma coisa que eu mostro muito Aqui no canal Tem mercado Que as vezes a posição Não é muito fácil Pro jogador Tem algumas que é Depende se o cara Tem passaporte europeu Ou não Todo lugar O cara tem um encaixe Exatamente É só saber o mercado bem Depende da sua característica E aí as pessoas Realmente Você falou uma coisa Agora que é tudo Não é todas as posições Que a gente tem Então por exemplo O cara me manda uma mensagem Eu falo assim Bruno Eu tenho um meio campo Assim assim assado Você quer? Eu falo Calma Não é que eu quero Se eu tenho interesse Eu tenho que pegar os jogadores Conforme eu tenho pedido Não adianta nós termos Trinta jogadores na empresa E não ter a posição Que o rapaz quer Que o clube quer Entendeu? As vezes a gente não tem um jogador A gente tem que entrar em contato Com o empresário Que tem esse jogador Para a gente tentar Fazer uma parceria Para todo mundo envolvido Poder receber Poder ajudar o jogador Poder ter o nosso também Então A gente tem que ter calma Nas escolhas Tem várias pessoas Me chamando No Instagram No WhatsApp E falam Pô Bruno Ajuda o meu filho Eu sei que eu falo Ó Me manda um vídeo Eu vou analisar E vou enviar Para as pessoas Para os clubes Que estão necessitando a posição Se os caras Tiver interesse Ok Eu vou falar para você Vamos fechar Se não tiver Tem que ter paciência Porque o futebol É assim Tem que ter paciência Teve jogadoras Que nesse um mês Que eu estou trabalhando Com o Rian Já entrei em contato Com vários jogadores De série A Série B E até em série C Que tem empresário Tem que conversar Com o empresário As vezes é uma proposta Boa para mim E para o Rian Só que para o jogador Não é E para o empresário Do cara não é E as vezes a proposta É boa para todo mundo Aí a gente tem que fazer o que Ó Vai isso Assim Assim Assado Você aceita Não Beleza Eu vou tentar fazer algo a mais Você aceita Aceita Beleza Não é fácil Vou falar para você Não é fácil Agora Pode falar Desculpa Tem esse período de janela Agora que vai fechar logo Logo Não sei quando fecha a janela Na Europa Tudo Como é o trabalho Fora da janela Então Eu Por enquanto Eu estou com a janela aberta Mas o Rian Já começou a me explicar A gente tem que fazer O planejamento Eu e ele A gente tem um 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 site Que a gente sabe Quando vai abrir Exatamente a janela Deixa eu dar uma melhorada aqui Que eu estou com um pouco de olho no pescoço Desculpa aí galera Estou deitado aqui na cama Porque o Jorge já me conhece Eu sou humilde Você não gosta de ficar bonitinho não É Estou de pijama aqui embaixo Aqui não aparece Então A situação é o seguinte É A gente tem o planejamento Bruno A janela O Jorge A janela vai abrir Em dezembro Então Eu não vou começar a mexer em dezembro Não Eu vou começar a trabalhar Em outubro Novembro Para ver os jogadores Que estão acabando o contrato Nos seus clubes Para saber Até dos nossos jogadores Que já tem clubes Que estão empregados Para a gente saber A hora de representar Para o mesmo clube Para a renovação de contrato Ou então para outro clube Então a gente tem que programar Tudo certinho A janela que nem por exemplo No Iraque está aberta Vai fechar acho que agora Por esses dias aí Na Armênia Eu estava vendo Faltava Faltava acho que três Dois dias Aí tem outras janelas Que já na Europa Fechou Aqui no Brasil A não ser que O jogador estiver desempregado Tivesse em contrato Ele pode jogar Aí ele pode estar Ele está Ele pode vir E assinar o contrato Com o maior clube no mundo Agora Enquanto Não abrir a janela A gente tem que estar aqui O que está precisando O Brunão Aquele clube lá Só que também Os clubes também Vai entrar em contato Já com o Rio A partir de Outubro Novembro Eu preciso do Meia Vai atrás Aí a gente vai atrás Do Meia Que encaixa no perfil Que o presidente quer E vamos mandar para ele Entendeu E vamos mandar para ele Ou seja Também é um trabalho Super intenso Para evitar que vire Uma bola de neve Ou que a onda Venha pequena Na hora que abrir a janela Basicamente isso Exatamente Porque se a gente Não trabalhar antes Na hora que chega Na janela aberta É 30 pedidos Para 3 jogadores Que nós temos na empresa O que nós vamos fazer E agora Não, a gente vai se programar Tudo certo Bota o uniforme japonês Aqui E bora para dentro Fazer os exames físicos Talvez do passe Tanta lesão Que já tive também Faz parte também Eu graças a Deus Não tive muita Não, cara Interessante Ou seja A gente vai Provavelmente vai falar Mais Vai ser interessante Até também ver Que eu faço A conversa Com um jogador Com o tecido da evolução Com o tecido As etapas Vai ser interessante Eventualmente fazer esse papo Depois contigo Falar numa pós Janela de fim de ano De começo de ano Falar E aí Como é que foi Como é que tem sido Porque Rapaz Esse tipo de abertura Que eu tenho contigo Agora é meio rara Não é todo mundo Desse ramo Que vai falar Assim abertamente Exato Tá, sempre para abrir números Não é nada Sim, sim Muita gente que sonha Ser jogador Ou que é jogador Talvez não tenha ideia Claro Eu me surpreendi Tem muito jogador Que eles não tem ideia De importância do vídeo Quão importante É o vídeo hoje em dia Tipo Então Isso daí, cara É uma situação Que tipo assim É muito Às vezes É que nem eu falo Para o Rian Eu estou começando agora Mas eu já venho acompanhando O meu outro empresário E o Rian Nesse tempo E o Rian Toda vez que ele me leva Para o clube A gente fica junto No apartamento Onde o clube nos coloca É uma situação, cara Que Eu falo assim A galera me chama Fala assim Pô, Bruno Você não pode ajudar Eu Pô, eu tenho o sonho De ser jogador de futebol É Aí um pai chama Ô, Bruno Meu filho joga bem Não sei o que Eu falo, rapaziada É o seguinte Vou ser bem certo Para vocês Porque também Eu não posso ser Um cara Que dá Falsa esperança Para os atletas Falar assim Não, manda aqui Que eu vou te pegar Não, eu falo a verdade Ó Hoje O que você tem que ter Essencial para você Para nós tentarmos Trabalhar o teu nome Em algum clube Primeiro Primeiro Um vídeo bom Correto Segundo Números Estatística O que seria Soccer Way E Transfer Market Se você tiver esses dados E tiver números bons Independente Tem 20 Tem 20, 30, 40, 50 Os caras vão te querer Agora Se você não tem um vídeo bom E quer começar agora Se é moleque novo A gente entende Mas um cara que já tem 18, 19 anos E não tem um vídeo bom Não é impossível Mas é difícil Porque como que eu vou apresentar um trabalho Para um clube Ah, eu tenho o Jorge O Jorge tem 22 anos Mas ele jogou aonde? E os caras perguntam Não é resenha de boleiro não Os caras perguntam Jogou aonde? Pô, velho Jogou a lugar nenhum Ah, mas ele tem um vídeo bom? Ah, não tem Ah, desculpa então, Bruno Mas eu não quero o atleta, não Ah, sim Porque o clube, imagina Também recebe uma enxurrada de contato também Então, tipo E além disso, Jorge Ele vai ter o gasto, né? Querendo ou não A partir do momento que você contrata o jogador Você vai ter o seu gasto Então o clube não vai querer qualquer jogador Vai querer um jogador Que vai dar algo positivo para ele Não, bem interessante Esses contatos que eu tenho tido Com o pessoal da sua empresa Mesmo com os outros atletas E até os próprios atletas Que às vezes sabem das suas deficiências E que sabem como Têm trabalhado no desenvolvimento delas Ou explorar o potencial De outras coisas específicas da carreira Exato É bem interessante, cara É bem Quando o autoconhecimento Quando é tão claro assim Tipo No canal tem exceções Que nem você falou Ah, o cara não tem vídeo Não tem experiência Pode acontecer de jogar? Pode É provável Não é provável Não é provável Mas é possível Claro É, então Esse tipo de detalhezinho Que aqui tem bastante no canal Que eu sei que vocês trabalham bastante isso Até porque boa parte dos contatos também Enfim, o pessoal conhece bastante vocês Não é tão cheio de estar falando agora Como é válido Inclusive eu vindo de quem Agora está do outro lado Então é E isso Eu vou te falar Antigamente Você sabe Você está na bola O nome ajudava muito Na contratação Se você tivesse o nomezinho Não precisava nem ter estatística Você chegava lá E o cara te contratava Hoje Por exemplo Depois que eu comecei a trabalhar com o Rian Números para mim Foi muito positivo Porque o Rian Eu vou falar para você O Rian é um cara sensacional Só que ele tem uma coisa Que poucos empresários têm Tem empresário que está milionário hoje Mas Não Eu creio Tipo assim Pelo que eu vejo Não tenho pensamento Como o Rian Até porque já está Vida ganha Tem vários jogadores Não sei o que Mas eu falo Que o Rian vai crescer muito A empresa Marques Prez Porque é o seguinte O Rian ele cobra muito do jogador Independente se você é bonito Se você é feito Se você jogou no Coríntio Jogou aonde que for Ele não tem dessa Ele vai te cobrar Porque ele quer rendimento para ele Porque o atleta Que tem rendimento No 100% Vai ter rendimento para nós Tanto financeiro Como A abertura de mercado Como tudo Então ele Ele chegar ali e falar assim Bruno é o seguinte Você vai jogar Que nem eu Quando você trabalhar com ele Você vai jogar 20 jogos no ano 60 avantes Você sabe que tem que ter uma média boa Se você jogar 20 jogos Fizer 10 gols Dar 7 assistências Esquece Você vai jogar para ela Na tua vida Agora você jogou 20 jogos Fez 3 gols 1 assistência Quem vai te querer? Entendeu? E eu fui colocando Dessa minha cabeça E ele é um cara Que cobra muito Ele vai assistir meu jogo Bruno E sabe Fala uma coisa Verdade Hoje no futebol A gente tem que ter regularidade O atleta Adianta você jogar 3 jogos Muito bem E 2 jogos mal Os caras não vão lembrar O que você fez mesmo O cara vai lembrar Desses 2 jogos mal A gente tem vários exemplos O que o Luan fez No Grêmio Hoje ele é cobrado O que o Lucas Lima fez No Santos Hoje ele é cobrado Ah mas é o Lucas Lima Não quero saber Se é o Lucas Lima O Lucas Lima é jogador Igual eu Igual eu Se deu melhor que eu Ganhou mais dinheiro Do que eu Só que é o seguinte Ele vai ser cobrado Por reino dele A não ser quando ele Parar de jogar futebol Igual eu Parei Hoje um cara Mandar mensagem Pô Brão Você pode fazer gol E eu com isso Não joga mais futebol Eu vou ser cobrado No Amador Na minha cidade O cara vai me cobrar Mas profissionalmente O cara tem que botar Principalmente Rapaziada Gurizada Que tiver me vendo Aí molecada Que tiver me acompanhando Que me acompanha Bota na cabeça Esse empenho Que você faz Não só no futebol Em todos os tipos De trabalho Porque você vai ser Bem sucedido Não adianta nada Você começar a jogar Hoje bem Os caras te elogiar Você solta a cabeça Chega amanhã Pra você mandar embora Você ninguém te quer Entendeu? Porque isso aí É uma situação chata Não só pro jogador Mas pro empresário Isso acaba desanimando Muitos jogadores Você sabe Jorginho Você sabe muito bem Que acontece que O jogador É muito bem no clube Chega no outro Vai mal E acaba A cabeça acaba com o cara O cara ainda tem muito espaço Pra muita coisa Mas ele tava tão iludido Ou desiludido Que o choque Eu agora cara Eu sou um cara Que tem que ficar 24 horas Mexendo Vendo estatística Jogador Vendo mercado Hoje eu vi uma entrevista Na Globo Com o irmão Acho que o irmão Do Adriano Primeiro campeonato Que jogou agora Parece que não foi bem Já que é pra jogar futebol Primeiro time que ele jogou Então tipo assim O futebol Cara É bom Maravilhoso Eu amo futebol Respiro futebol Vivo de futebol É uma coisa É uma coisa que me Me fez crescer Na minha vida Me conquistei Grandes objetivos Grandes coisas Na minha vida Só que tipo assim Não é fácil Tem que ter isso aqui É família Por trás É tudo por trás Se você não tem Uma estrutura por trás Dificilmente Um jogador Vai Algum atleta Vai virar Vai crescer na vida Porque é muito psicológico Sim Sei lá Dez entrevistas Uma seis Batem nessa tecla Porque Dificuldade vem pra quase todo mundo Nem sempre pra todo mundo Mas quase todo mundo E às vezes Nessa hora que aparece Se você não tiver bem parado Ou orientado O retorno Nem sempre acontece E muitas vezes Acontece Demora muito É como fica complicado Às vezes não tem mais tempo De voltar Então é E não só no futebol Desculpa aí Cara Eu acho que Todas as profissões Porque querendo ou não Até num trabalhador normal Que acorda cinco Sai a sete Trabalha vinte e quatro horas O cara tem que Tem que empenhar naquele Pra ele querer crescer no futebol Ele tem que estar concentrado Se ele quiser Ficar naquela vidinha Tudo bem Tá entrando a graninha Tudo Só que tipo assim O cara não vai crescer Aí amanhã o cara não consegue É Ter o que ele Uma casa Ter um carro Que ele quer andar Melhor Ter uma vida boa Entendeu Você tem que empenhar Você mesmo Você vai fazer suas entrevistas Você tem tudo Uma preparação Você tem que se concentrar Você tem que saber O que você vai falar Porque não adianta Você vir aqui e pensar Bruno o que você fazia Quando você joga no Botafogo Isso aí vai virar uma coisa Que ninguém vai querer Ver teu canal E tu em vez de crescer Tu vai só diminuir Entendeu É Felizmente o retorno Tem sido muito positivo Não tô Acho que eu tô dando Esse gás aqui E pô Você falou do Botafogo Falei com o Eric também Super feliz do Botafogo E jogadores Tem origens diferentes Crescimentos diferentes Bases diferentes Mas Exato Em algum momento Os problemas são Meio similares Então 90% Eu acho É Então E tá tudo aqui No canal também Que eu acho que é legal Que Não que eu tô mostrando Na verdade Lua e crua Mas tô trazendo Um pouco de realismo Num negócio Que é muito fantasioso E que uma entrevista Anterior A tua Não anterior Uma das anteriores Eu falei Uma coisa que eu vejo Muito no Brasil É que se romantiza Muito a profissão Do jogador Mesmo em clube Às vezes não tão grande Às vezes que ele não Tá recebendo salário Nem nada Tá apanhando a torcida Tá tomando calor Na rede social Enquanto fora É mais uma profissão Como qualquer outra Só que Como uma profissão Como qualquer outra Você também Tem mais consciência De que Ah, tem que dormir No horário Isso é certo Tem que chegar Fazer a coisa certa Tem mais obrigações Do que qualquer outra Coisa Então E hoje Tipo assim Que eu vejo muito É Os pais Querem que os O filho homem Agora que o futebol Feminino tá crescendo também Ah, eu quero que meu filho Seja jogador Ah, eu quero que meu filho Seja jogador Ah, eu quero isso Eu acho bacana Legal pra caramba Ainda mais se a pessoa Gosta e ama futebol Tem que apoiar Só que tem que ter cuidado Porque vai vir Alegria Mas vai ter decepções Eu aprovei Em vários testes Eu jogava amador Os caras Pô, jogavam em clube equil Os caras falavam mal de mim Que eu era ruim Que eu não tinha condições nenhuma Até mesmo No Rio Branco Quando comecei no Rio Branco Pô, você acha que esse cara Vai ser jogador O cara não sabe fazer gol O cara não sabe finalizar Eu tipo assim Falei, se virar Se virar, virou Se não virar, não virou Vou trabalhar Não, tinha um moleque aí No litoral Que rabiscava pra lá E pra caramba Sabia chutar pro gol O nome dele é Neymar Ele aprendeu Você pega Ele não finalizava bem Ele é o Robinho Não, mas é isso que eu falo Mas você acha que ele melhorou Por quê? Você acha que ele foi lá E falou assim Não, com certeza ele treinou Foi igual eu Eu treinei muito, cara O meu treinador Falecido Treinador nosso Que faleceu Já aqui de americano Marquinhos Ele que me deu essa oportunidade Ele falou assim Bruno, vamos treinar Você é centroavante Tem que fazer parede Eu não sabia, cara Fazer pivô A bola batia na minha galera E saía Eu treinava Todo dia 20 minutos 15 minutos Do treino Ele fazia Filho da geração Bater desse jeito Bater da equipe Então tipo assim Eu Graças a Deus Me empenhei muito Teve vários jogadores Que estavam comigo na época Que eram os Pelé Não vingou E o que era o Mané Vingou Não só eu Tem vários jogadores Que estão comigo Que são meus amigos hoje Que vingou E não era pra ser vingado Mas por quê? Determinação Família por trás Apoiando Que a minha família Foi muito importante pra mim A minha falecida mãe Os meus avós A minha esposa Que hoje eu tenho 35 anos Minha esposa tá comigo 18 Metade da minha vida Eu tô com ela Me ajudou muito Me incentivou Pagou muito Conta a minha Quando eu tava dizendo E até hoje paga? Às vezes ela fala Uma gracinha pra mim Então tipo assim São coisas que Não é fácil, cara E eu falo Tem muitas crianças Aqui no meu bairro Que meu sobrinho mesmo Nunca gostou de futebol Nunca Começou a jogar agora Eu converso com ele Fala que tem que fazer isso Fala com as molecadas Rapaziada Vocês querem ser jogador? É fácil? Não Mas se vocês quiserem Se você tem um sonho Vai atrás do teu sonho Tem cara que me chama No Instagram Nunca jogou, cara Mas quer uma oportunidade Não precisa me denunciar não, cara Não precisa me denunciar Querem uma oportunidade Eu falo pro rapaziada É isso, é isso, isso E eu falo Porque eles falam assim Pô Vou citar Corinthians Joguei com ninguém no Corinthians Carlos Alberto Nilmar Teves Masquerano Roger Os caras conhecidos aí Betão Eu cheguei no profissional do Corinthians Falei Nossa, o que eu tô fazendo aqui? Os caras Que isso? Os caras me acolheu O Roger Me até apelidou O Betão Os caras me pegou ali E me davam conselho O Marquinho Zagueiro Que jogou no Figueirense até Tá aqui no canal também Os caras sempre me Eu fui sempre ouvindo Os mais experientes É ruim Não é fácil não Ficar aqui, ó Bruno Pô, eu sou jogador Eu sei o que eu tô fazendo Mas eu ouvia Eu senti o prazer De estar aprendendo com esses caras Pô, treinei com o Marcelinho em Carioca Treinei com o Marcelinho em Carioca, velho Os caras me davam conselho Eles podem até não lembrar hoje Mas quando eu tava no Botafogo O Everton O Jobson É amigo meu Que a gente conversa Independente se o Jobson fez o que ele fez É um cara que Que Eu gosto dele É uma pessoa que A gente sempre erra na vida Não tem como não errar Mas é um cara que tipo assim Depois que errou Tentou correr atrás do que ele quis Hoje tá jogando Conversei com ele ontem até Tá no Espírito Santo Tem vários jogadores que eu joguei Que conversam hoje Carlos Alberto As vezes eu mando mensagem Um cara que me deu muito conselho Me ajudou muito Esse cara É meu irmão Inclusive ele me cornetou hoje Que eu falei que Tem a live e ele me mandou mensagem Você vai fazer a live com essa barba aí? Eu falei É, minha esposa falou Que tá bonitão Vou fazer Que é o Leal Lima Leal Lima que parou, né? Parou Tava nos Estados Unidos agora Ele tava nos Estados Unidos Ele não renovou com o Austin Bold Parou Ah, mas você fala Visual, visual O Thierry Henry, né, cara A Nel Que os caras falam Eu cresci muito Caralho vindo desses caras Entendeu? Então Por isso que hoje eu tô Joguei com o Leal Lima No Nasser Os Emirados Meu Deus do céu Um cara Um cara que Pô, não tem o que falar dele, cara Um cara que me ajudou muito Profissionalmente Com o pai também É um cara que Eu falo pra ele Eu mando mensagem A gente conversa quase três dias É um conectando o outro Mas é um cara que É uma amizade que a gente tem Pra vida toda Grafite também agora Que eu até falei com ele Então tem vários jogadores, cara Que me deu Que me deu conselho E eu peguei Mas tem uns conselhos também Que entra aqui e sai aqui Mas os bons a gente aproveita Os bons a gente nem ouve É isso que eu tenho que passar Pra as pessoas, entendeu? Independente se tem 15, 20 anos Eu converso com um atleta do Rian Que são meus amigos Que jogamos Jogamos junto até Que é mais novo que eu Eu converso com o cara até hoje O Rianal falando Cara, você é isso O Harrison Já deu até entrevista pra você Os caras falaram Vamos voltar a falar com ele, hein, cara Pô, o seu pergadão já tá É O Barcelona joga amanhã Então, pô, começou bem lá, cara Fez gol, ganharam Inclusive eu tenho que assistir o jogo 5 horas da manhã Você já tem que assistir o Rianal e Corb Tem que assistir todos os jogadores da empresa Tô lascado nisso aí Mas voltando assim Tipo assim São conselhos que eles pedem pra mim Quando eu joguei com o Rianal Pô, o Larson também é um cara que É um cara que Escuta o que eu tô falando Só não tá no Brasil Um time grande Porque Não tem oportunidade Hoje o futebol no Brasil Tá difícil Porque a qualidade que esse moleque tem Se ele vier pro Brasil Tá doido Joga quietinho E vai jogar É o propósito do canal aqui Mostra muito cara que Pô, tá brilhando fora Ou às vezes tá buscando esse espaço fora E às vezes pra buscar o espaço Não vai direto pro Real Madrid Não vai pro Barcelona Se fosse assim É, entendeu Pô, mas tem muito cara bom Tem muito cara bom Tá doido Muito Ó, eu, inclusive Descobri um agora pro Rianal Descobri um agora Mandei o DVD pro Rianal Rianal ficou louco Falou, meu Deus do céu E se você ver o cara Eu não vou citar nome Eu não vou falar quem quer Porque pode ter empresário Não vai dar spoiler de graça, né É, exato Pode ter empresário aí Que vai querer contar com ele E eu vou perder o jogador Mas é um É um cara que tipo assim Nem sei quem que é Nunca tinha visto O cara O cara é sensacional O cara É gol direita, esquerda, cabeça O cara é monstro E vai jogar Vai jogar Se ficar na nossa mão Se Deus quiser Nós vamos conseguir Jogar a taranta nesse lugar Vai jogar até 40 anos Vai fazer gol Vai fazer tudo Então tem que ter tranquilidade Então dando certo Vou querer falar com a pessoa X aqui Eu não sei quem é Mas vai Com você Depois eu converso no WhatsApp Tranquilo Aí sim Aí sim Tamo aí Mas pô Isso que você faz Eu até brinco Mano Às vezes eu tô vendo o Instagram Eu mando mensagem na TNT Nesse lugar E no podcast Eu falo assim Você tem que dar mais oportunidade Para as outras pessoas Não colocar só na televisão Cara que foi jogador Cara que não sei o que Você pode pegar um cara Que foi jogador E não tão famoso Igual esses caras E saber mais de futebol Que eles Só que vocês não dão Então tipo assim A gente fica O Brasil é pobre por causa disso Essa oportunidade Que você me dá Que você dá para os jogadores Pode cair amanhã Na No ouvido de alguém Que tá te indo Conhecido De falando assim Pode vir um empresário Um empresário Monstro aí E falar Bruno Pô Gostei da sua entrevista Qual jogador que você tem Eu posso tentar Saiu parceria com o Rio Não sei o que É do canal É isso que falta Mas não é todos Que fazem isso E é difícil Viu cara Putz Na verdade É que eu gosto Eles não dão moral Porque tipo assim Eu já dei entrevista Na Globo Quando jogava no Botafogo Tudo Mas tipo assim Cara Saiu do Botafogo Sumiu Jogador morreu Saiu do Cori Jogador morreu Você vai Só o jogador Vou te dar exemplo Que eu joguei junto Lulinha E aí Você perguntou Cadê o Lulinha Tentei falar com ele No Chipre Tentei falar com ele No Japão Mas eu ainda quero Falar com ele Falar com a assessoria dele Mas tô querendo O cara Pô Moleque bom demais Joguei com ele lá Joguei não Era da base Só que tipo assim Se você não dá Uma oportunidade Como é que você vai Saber o jogador Pior que ele vai ficar Rotulado Que o cara era ruim O cara Não 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 será ruim Pode ter sido ruim Não ele O jogador Mas só porque Ele não vingou Não deram a chance Quer dizer que Ele não jogou lugar nenhum Exato Se você pegar meu nome Se você procurar Aqui no Brasil Bragantino Não foi muito bem Fiz o gol Mas foi muito bem Botafogo Não foi muito bem Fora do país Se você falar de mim Fora do país Não é querendo falar nada Se você pegar meu número Fora do país Vão se dizer que eu tenho 400 jogos Eu te garanto que eu tenho 200 gols Ah mas quem que é o Bruno Não interessa O jogador não é Só que não tem oportunidade No Brasil O cara vai Por isso que a seleção brasileira Às vezes o jogador Você nunca viu O cara assim Vai jogar na seleção de Portugal Vai jogar na seleção da Itália Porque não tem oportunidade Sim E aqui em imprensa brasileira É muito difícil com jogador Tem que meter o pau Concordo Tem que meter o pau mesmo Mas também Tem que saber a hora certa O que tá acontecendo com o Neymar O que acontece com vários jogadores Aí em Fórmula Pô chega uma hora Que a gente fica de saco cheio É muito isso aqui É muito isso aqui É 24 horas Metendo o pau Então Ah mas não sei o que Velho Tem jogador que não jogou Lugar nenhum no Brasil Que o cara joga Em time grande Da Europa Em time grande Em todo lugar Você pode pegar Até o Rafael Que jogou no Borussia Nem sei como é Que fala esse cara aí O cara é fenômeno lá Eu falo Porque eu acompanho Eu conheço Não é só por causa Do videogame também Que a gente tá lá Por que eu contratar jogador A gente sabe Então tipo assim É pois é Eu entrevistei o Cristiano Eu que faz tempo De jogo videogame E a galera começou a falar FIFA 18 FIFA 18 Não Porque tá no Japão FIFA 18 FIFA 18 Falei o que Depois fui ver Que ele era Pô Caetinha Caetinha A prata dele Tem o meu Que tá assim A live É o Nardone Que eu vi ele aí Só jogava com ele Contra eu E metia a gol em mim Fogado Ô mas vê Cristiano faz cada golaço Cara Nossa senhora Tem vários No Japão Na Coreia Eu conheço vários jogadores Que são No país Faz sucesso E Entrevistei o Edgar Edgar que anda Desconhecido aqui Nossa senhora O que esse cara faz Chegou no Degu Arrebentou É Fez gol Ele e Cezinha Viraram o jogo Entendeu Então pô É outro também Cezinha Meu Deus do céu É entendeu Então Tanto que o canal Agora tá com uma foto Minha do jogo Da ponte aí E justamente Esse lado É engraçado É um time De massa Regional Mas em São Paulo Não fala Rio não fala Imagina o resto das coisas Então É um pouco pra contextualizar O canal É muita É muita resenha Tipo assim A história de Edgar Também é uma história fantástica Vários jogadores Amigos meus Que tem cada história Que você fala assim Pô o cara Foi menosprezado Num clube E hoje tá vingando Outro país Tá fazendo gol Todo jogo Machucou Então tipo assim Cara E eu vou falar pra você Se você falar assim Pra mim Pô Bruno Vamos bater uma resenha Toda semana Cara Coisa que eu mais gosto Falar de futebol Cara Eu gosto porque E eu tipo assim Não tenho vergonha não Eu falo o nome de jogadores Que passaram por situação Igual a minha Não dessa suspensão Mas de não ter oportunidade Eu tenho vários amigos Que às vezes até precisam Uma oportunidade Pra voltar Até no cenário E não tem Cara Eu gosto demais E futebol é uma coisa Que eu discuto todo dia Eu tô aqui no bar Aqui eu moro em frente Do bar do meu padrinho A gente sempre se une ali É botecão de resenha Eu tô no bêbado Cadeira de plástico Cadeira e mesa de plástico Lá na calçada E joga truque E grita E fala O São Paulo é ruim É bom demais Eu gosto demais Isso que Isso não vai Não é dinheiro Que vai tirar a minha essência E isso aí vai ser Porra da minha vida Aí o pessoal toma Brama de agudos Ou não Chega a brama de agudos E a americana Ou chega É É não sei Ah eu não entendo muito De cerveja não Mas é isso aí Negócio de agudos É Essa é do interior Tem Não vou dar propaganda Pra cerveja também não Se quiser me contratar Guaraná Társica Suco Del Valle E aí vocês me pegam Agora Se quiser patrocinar Eu boto até A camisa da Poti Aqui Patrocina um monte de cura Eu pareço Aqui de Poti Não tem vergonha não Faço propaganda mesmo Não eu não posso mais Fui funcionário lá Eles não patrocinam mais Essas coisas Mas enfim Fui funcionário Há muito tempo Por isso que eu tenho Muito amigo de americana Por causa da Beth Mas pô Pô Bruno Caramba Papo contigo É sempre Essas resenhas loucas Engraçadas pra caramba Não tem como Não ser Olha lá Os outros querem chamar Agora no Messenger Hello Vai dormir rapaz Não mas ó Eu vou deixar você voltar A jogar Com a galera do FIFA Mas você tinha falado Pra galera participar aqui Mandar uns comentários Né É Qual que é a surpresa Quem tiver aí Eu vou sortear uma camisa minha Cara Autografada Essa que você tá usando Vai autografar essa aqui Assim Não Não A camisa tá bonita Do Don Tani Meu clube onde eu fui Eu tenho várias camisas aqui Mas o que eu achei Eu acho bonita É um clube que eu Me deu Gostei muito de jogar lá Fui muito feliz Fui vice artilheiro Que é do Don Tani Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Peraí Deixa eu ver aqui Porque daí eu vou sortear Vou colocar nos stories Do canal Outra Liga Lá no Instagram Vocês veem Mas eu não sei Quem ganhou Essa aqui ó Essa cervejaria A gente falou de cervejaria Nacional Aqui Essa cervejaria Manda na Irlandia Manda né cara Manda Ali Manda lá Vou autografar depois Tá aí Então tá galera Quem comentou Comentou Quem não comentou Vacilou agora Porque eu vou sortear Se for amigo meu Se for amigo meu Que ganhou Me chama no Whatsapp Que depois eu mando Se não for amigo meu Manda aí Com o Fábio Resolve essa situação O Fábio me manda Pra mim no Whatsapp E eu mando a camisa E vamos que vamos Tá bom 9h36 Aqui o último comentário Da Rebeca Vou colocar o vídeo Aqui Cadê os comentários Opa O que eu fiz aqui Eita pega O que eu fiz aqui Ah voltou Não Tá aqui Os comentários da live Aqui Eu vou usar Uma ferramentinha Cadê eu Sumiu aí Você sumiu Você sumiu Ué Deixa eu ver aqui Deixa eu arrumar aqui Então Ó Vou começar a gravar Aqui galera Isso aqui tá indo Por stories Sorteio Tem 17 comentários Únicos Que várias pessoas Que participaram Ih Fábio Acho que deu pau aqui Não tá voltando A minha câmera Calma Ainda bem que a gente Terminou aqui Peraí Vamos ver quem levou Quem levou Rebeca Monteiro Aqui Vencedora Aqui Rebeca Monteiro Ganhou Essa daí também Se olha pra dar A camisa minha Essa daí Então ganhou Aqui Vou subir no stories Esse vídeo aqui Mas Rebeca Monteiro Sorteada Vou tirar até uma foto Pra mostrar que isso é fato Antes de subir Pô rapaziada Vocês humilam a câmera Mas eu tô aqui Tô ouvindo tudo Aqui a própria ferramenta Nossa Rebeca Monteiro Vencedora Vou mandar não Rebeca Pra você Eu não vou mandar não Já tem do Botafogo Minha Autografada Vou não Então Enfim A gente faz outro sorteio Não brincadeira Não Parabéns Ganhou aí Rebeca E Brunão Vamos marcando mais papo Com certeza Estou curioso Se jogador Se vier Paga energia Estamos falando Mas não é que não Está de boa Não sei o que está acontecendo Acontece Acontece Quando chega muita Notificação Em aplicativo Tudo começa a cortar Então Eu não paguei não Mas eu não paguei mesmo não E não vou pagar também não Então assim Rebeca Vai sim Vai mandar Mas pô Pô Bruno Fantástico Excelente papo Como sempre Seja em vídeo Em áudio Que for Em piada É a tua presença Sempre cara É um prazer enorme Ter você aqui Agradeço O pessoal que acompanhou Seja americana No Rio Qualquer parte do mundo Você aí brincando De apagar Acender a luz Que fica também A graça do vídeo Não vai É comigo minha lâmpada Aqui está dando pau Toda hora Está falando com um cara Aliás falei com um cara Talentosíssimo Da base do Goiás Do Santos Que também não teve chance Que está no Canadá Falando com outro cara Que eu falo muito E lá estão tendo essa chance Está arrebentando lá Está vendo Mas pô irmão Você sabe que Você vai ser sempre bem-vindo aí Me deu a primeira oportunidade Também no primeiro vídeo Quando estava no Bahrein Acompanha Acompanha minha carreira aí também Agora vai acompanhar Como empresário Sou grato por você Por todos que estão na live Quero mandar um abraço Para todo mundo Para o Thiago Para o Link Para todo mundo aí Eu não vou ficar citando Porque eu não lembro não Olha lá Já que não ganhei Vou cortar sua internet Sabe o que ele falou Ele trabalha na net Ele vai cortar sua internet Estou perdido Então pô Foi um prazer Ter falado contigo A gente vê depois Quando você estiver no exterior Mas agradecer A todo mundo Pela presença Meus amigos aí Pô obrigado Pelo carinho De sempre estar Na resenha Comigo no Whatsapp Onde tem A gente tem o contato aí Agradecer você E toma aí cara Quando quiser É só me chamar lá Aí a Rebeca Quando eu mandar a camisa Para ela Ela vai postar uma foto Vou marcar você também Estamos juntos Eu vou só falar Eu vou só falar uma situação Aqui cara Que o Lincoln pediu No particular Para falar do Thiago O Thiago está passando Uma situação meio difícil Na vida Mas nós fizemos Um grupo de apoio Para ele Thiagão Um abraço Você é meu irmão Estou brincando Estou brincando O Thiago é meu irmão Obrigado Muito boa sorte Nessa nova etapa Eu sei que nessa janela O negócio é puxado Para caramba E é interessante Estou tentando falar Com mais gente Estou esperando acabar A janela também Porque o pessoal Fica exausto Mas fica exausto Tentando gerar oportunidade Para os outros Se eu tiver mais Alguns jogadores Se você quiser Que eu tenha os contatos Eu posso passar o contato Para conversar com você Estamos juntos Tem aí vários Também Tranquilo Tranquilo Estou me organizando Aqui Que são só os horários Alternativos Isso aqui é um hobby Mas é um hobby Que me dá muita alegria Te dá felicidade Mas obrigado Jojão Estamos aí Deus abençoe você Vou estar acompanhando As suas próximas entrevistas Com os outros jogadores também Que é legal A gente estar acompanhando Também as histórias Dos outros atletas aí E quem sabe O nome é de Diego Lorenzi Não sei se você conhece Sim, sim Está lá no Tá taranha Não está? Sim, né? Então Quem sabe Também no conhecimento Dos jogadores aí A gente já começa A trocar uma ideia Dar uma porcentagem Para o Jorge Né Jorge 10% Está bom, né? Dá para pagar Minha net aí Não, mas estamos juntos Não precisaria pedir Esconde para o Lúcio aí É Ô Lúcio Não fale isso comigo não Tá doido? Eu desço aqui Ele mora aqui no meu prédio No primeiro andar Eu vou descer lá E pego ele Pega ele no posto já Mas estamos juntos Rapaziada Fica com Deus Obrigado Jorge Mais uma vez E vamos que vamos Quando tiver mais Eu vou soltar lá E vai ter mais resenha Fechou Grande abraço para ti Grande abraço para todo mundo Até a próxima Abraço Tchau Valeu Tchau 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 Tchau